A ave de Caribe Kids News, se mande buque a começar. Anto dia em dia, também a sofrer de tomas. Bom menino, outro Caribe Kids News. Hope e bom que eu vou te ver. A ave, nós temos um item tocante de uma competência de moro na boneiro. Mas, primeiro, alguma outra notícia. Lez um buque espanhol com um flash drive de bocama? Hope e muito gostam de dizer, Masha Great. Durante esse semana de buque, vou passar a Hope e de buque. Eu acho que é um buque espanhol com um flash drive de bocama. Depois de esse, eu vou passar um pouco por aqui na Ronde e fazer diferente coisas. Da tem perguntas para um premio, para pintar a cara e da tem um inscrição também. Eu acho que é importante que há boas para crianças que são conhecidas que são conhecidas. Porque isso se apresenta para o país, e que todas as ilustratias são conhecidas, são, então, se apresenta para o crianças. Então, o tema também é muito fantástico com imagens e ilustratias. Isso apresenta muito. Nós abandu em Muchenang, que gostaria de ler esse livro e quem é o livro preferido? Estrebo, o Donald Duck, o Susque e Whisque e também muito boas. Eu acho que é muito bom ler, porque às vezes tem muito interessante e eu acho que é muito bom ler. Eu não gosto muito de boas. Às vezes você vê televisão, às vezes você vê algo diferente. Às vezes você pode aprender coisas mais sobre boas. Às vezes você pode aprender coisas sobre coca e você pode aprender coisas sobre coca. E eu acho que é muito bom. Fiesta durante a tarde, quase todo mundo já vai ficar com um buque para a lheza. Música Música O restaurante do restaurante do restaurante é muito bom, mas o hambúrguer com batata não é bom para o salão. For de outra luna, o restaurante, por parte, coi-hunga, só se é comida com menos suco e fete, e se é menú, tem fruta e verdura, tem cheio. McDonalds está bem de Happy Meals, e tem cheio de coi-hunga, pois na San Francisco é isso aqui, não tem mais mais. McDonalds não está contento com a decisão aqui, pois o segundo, o cliente, que coi-hunga junto com a comida. A intenção de Barbie aqui está com muita por filma no mês e outra hora não está jogando. Tras de e-pop, tem uma pantalha chique que a gente vai ver e imagina como grava. E-pop, pode gravar imagina de mais ou menos 30 minutos. Barbie e video girl está para divertirão, mas, segundo a organização de direitos de moça, e-pop aqui pode guardar uma luz também. Segundo a gente, o pedofino pode usar e-pop aqui para ganhar imagina de moça mais fácil. E a água com a caixinha passa a soro para dano na casa e em pressa não. Também nos parques de bestias há bem bom de água. A gente tem um parque de bestias que está trazendo duro quadriche. Tem assim tanto água que não tem que evacuar vestia não. Isso significa que uma mestre vai de um outro hockey. A gente tem um parque de bestias que está trazendo, mas há diferentes tipos de moça. Tem um parque, macacos, flamingos e um pouco mais. E a senhora tem um parque que está vivendo com e sem ti. O que eu vi globalmente, foi um parque. Tem um parque que está trazendo um parque. Tem um parque que está trazendo um parque. Mas tem um voluntário que está trazendo. Eu vou ajudar aqui. Porque eu acho que estou feliz para as pessoas. Mas não é só para as pessoas, mas não para as pessoas. E então eu gosto de ir embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.